Música Gente, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu sumidinha depois de uns dias Semana passada eu não postei nada porque não tinha nada pra postar E aí eu não gostei, não gosto de ficar enchendo linguiça Então eu deixei sem vídeo mesmo Mas hoje eu tô aqui porque eu fui ao mercado Vocês amam ver vídeo de compras no mercado Eu filmei um pouco lá e meu plano era filmar tudo Mas meu celular está dependente 24 horas de tomada De ficar carregando E aí minha bateria acabou no meio da filmagem Então eu vou mostrar um pouquinho de como foi lá Mas depois eu vou mostrar tudo o que eu comprei Eu sei que vocês gostam de ver porque Tem muita gente que se identifica, muita gente quer ter noção mais ou menos De quanto vai gastar, quanto não vai Então se você é novo aqui no canal, aproveita e assiste meus vídeos antigos Tem um vídeo específico que eu dou 5 dicas pra quem vai ao supermercado E como eu faço pra economizar E se você já tá aqui faz tempo Você sabe que Minhas compras no mercado são periódicas Eu compro coisas de açougue, misturo essas coisas Uma vez no meio só E eu já comprei semana passada Já tá tudo congeladinho, separadinho Depois eu vou mostrar pra vocês Agora eu ganhei uma cesta básica lá no meu serviço E é uma cesta super recheada Boa parte fica lá na casa da minha mãe Porque eu sempre tô comendo lá Sempre tô por lá E algumas coisas eu trago pra cá Hoje eu até errei no mercado Porque eu esqueço que eu tenho a cesta Mas eu fui pra comprar coisinhas que estavam faltando Semana passada eu também dei um pulinho no mercado Mas eu nem mostrei nada Porque eu fui buscar uma coisa ou outra que tava faltando Tipo, sabão em pó que eu precisava Tinha acabado Podia ter deixado pra comprar tudo hoje Mas eu já preferi pegar na semana passada E hoje eu trouxe mais coisas Vou mostrar pra vocês Aqui em casa sim Tem bastante coisa ainda Tipo, arroz, feijão Ainda tem bastante Então eu quase não compro esse tipo de coisa Eu compro uma vez Cada dois, um mês e tudo mais Arroz quando vai ficando muito velho Eu pego lá na casa da minha mãe Porque senão fica aqui muito tempo Eu almoço praticamente todos os dias na casa da minha mãe E eu não almoço lá porque eu sou preguiçosa, tá gente? Eu almoço lá porque é muito perto Eu trabalho muito perto da minha casa E também na casa da minha mãe Moro muito perto da casa da minha mãe E aí é um jeito de eu passar um tempo com eles Porque durante a noite Eles dormem mais cedo do que eu e tudo mais Então eu prefiro chegar em casa Chegar e vir direto pra casa Então eu cheguei agora com as compras Eu comprei bastante coisa Com precinho legal Com precinho camarada E peguei umas coisinhas pra semana Coisinhas que tinham acabado Que não tinham faz tempo E você que mora sozinha sabe como é Essa vida de comprar e repondo as coisas Ou comprando coisas que vai acabando Ou coisas que você vai usar só durante aquela semana Então eu vou mostrar pra vocês E vou mostrar mais ou menos o que foi que eu gastei Primeiro eu vou colocar aqui os vídeos lá do mercado Pra vocês verem um pouquinho dos preços Do mercado que eu vou Hoje eu fui naquele mercado polvão Sabe? Naquele mercado que tem É tudo mais baratinho E eu achei umas promoçõezinhas legais E aí eu trouxe algumas coisinhas pra casa E não vejo a hora de fazer o próximo mercado Gente, mas a alegria de pobre Que mora sozinha Não é comprar roupa, sapato, maquiagem Isso aí não é mais a minha alegria A minha alegria agora É ir no supermercado Vou pegar papel firme Que não tem lá em casa E papel alumínio também Vou levar suco de saquinho Porque às vezes o Billy tá lá em casa E eu faço janta E aí a gente bebe suco de saquinho Vou pegar de manga De morango Cadê de limão? Eu comprei sabão em pó No mercado essa semana Que eu fui comprar só umas coisinhas E eu tô louquinha pra comprar esse Downy, gente Não sei se eu compro ou não Tem esse UOL também Mas dizem que o Downy é muito bom, né? Eu não tenho costume de usar desinfetante Mas eu vou levar esse aqui da Buffalo Que é muito cheirosinho Eu uso água sanitária Mas vou levar um que tem cheirinho Já peguei também uma melancia E um brócolis que estavam ali na entrada Na promo E eu tava doidinha pra achar o... Ah, e aqui? É muito bom isso aqui Pra limpar piso de madeira, gente Eu vou levar outro pra garantir Detergente, eu só ando usando esse Supremo aqui mesmo E vai continuar sendo ele Acabou o limpa a bunda lá de casa Agora eu vou ver qual eu vou levar Aqui tem uma marca que eu adoro Que é esse fofinho, ó Que ele é de folha dupla E tem um precinho legal, ó Tá vendo? Pra mim que moro sozinha Quatro rolos Dura bastante Aí tem esse aqui um pouquinho mais caro Que é mais chique Mas vou levar este Tem esse aqui Neutro E tem com cheirinho de bebê Bunda cheirando de bebê Mas como sou mãe de vaca Vou levar esse aqui, ó Que é ótimo E vem vários rolos 30 metros Por R$3,79 O fofinho também é 30 metros, ó Não são 60 metros Então no fim é que ele sai mais barato Esse aqui só ganha porque ele é de folha dupla Mas a minha bunda acho que não vai se importar Gente, eu amo esse mercado por isso Olha, Colgate É, tripulação Tá por R$2,00 Olha só Vamos levar uma Aqui não tem creme de leite piracanjuba Mas tem esse mococa, ó Tá com preço bom Bom, então no mercado hoje eu peguei Um papel alumínio Um rolo de PVC Que acabou aqui em casa Tipo, plástico filme Peguei também Três suquinhos de saquinho Eu comprava bem mais Agora eu diminui bastante Então esse aqui é só pra quando A gente tiver no final de semana Ou tiver comendo alguma coisa E não tiver nada pra beber Peguei uma azeitona Que tava na promoção Eu já falei aqui que eu só compro a azeitona Quando tá na promoção Também peguei um molho de tomate Já tem um aqui em casa Então eu peguei só mais um E minha marca preferida É esse aqui da Fugine Ou da Heinz Mas esse aqui tava mais em conta Também peguei uma maionese Essa da Arisco De meio quilo Tava dois e pouquinho Então super compensou Eu peguei ela Peguei três cremes de leite Esse são da Mococa Tava R$1,99 se eu não me engano Eu acho que eu até consegui mostrar no vídeo Eu gosto muito da marca piracanjuba Mas lá nesse mercado Uma que é mais baratinha Não tem Peguei um achocolatado desse Que eu amo Gente eu amo tomar isso aqui de manhã geladinho Se deixar eu tomo na caixinha É um litro de leite Aí aqui tem manga Aqui tem limão Eu compro bastante limão Porque eu gosto de temperar tudo com limão Aqui tem um pão de forma Aqui eu comprei macarrão oriental de fum Eu nunca comi Mas Ai Eu nunca comi Mas eu vi uma amiga minha Que tem um Instagram fit muito legal Eu vou deixar escrito aqui na tela Pra vocês Eu vi ela indicando E aí eu comprei Acabei comprando um macarrão Porque ele tava baratinho Tava R$1,99 Só que vem muito macarrão na minha cesta Então Vou ver se eu dou pra minha igreja Que eles montam cesta básica lá E Comprei uma manteiga Que a minha acabou Eu compro pouquíssima manteiga aqui em casa Uma cada Três, dois meses Dois iogurtes desnatados Eu peguei também Porque eu gosto de fazer batido com fruta Aqui tem uma mortadela de frango Que vocês sabem que aqui em casa não falta Eu amo pra comer com pão e maionese Amo mesmo Aqui tem tipo Yakult, sabe? Só que é do baratinho Da versão de pobre Isso que eu já mostrei Aqui tem brócolis Eu amo brócolis Não fico sem Comprei uma proteína de soja Pra tentar fazer aquela crocantinha na farofa Vocês já viram? Eu fiquei apaixonada Comi uma farofa com isso aqui Fica muito bom Batata doce Banana Pimenta doce Eu amo isso aqui demais Com frango, senhor amado Eu vou fazer um vídeo Sobre Produtos baratinhos Que me surpreenderam Eu comprei um dia Um desodorante no desespero Porque eu tava sem nenhum Comprei esse daqui Da Monange E gente, eu não uso mais outro Eu usava o da Nivea Que é o dobro do preço E esse desodorante é sensacional Vou deixar pra falar dele no vídeo Então eu peguei um lá Que tinha lá no mercado Também peguei o papel higiênico Que vocês viram que eu regulei Ele não é de todo manizinho não, gente Ele é ótimo E pela primeira vez na história Desse apartamento Temos melancia aqui Quem convive comigo sabe que eu amo melancia Que é uma das minhas frutas preferidas E eu nunca compro aqui Porque eu tenho moto E pra carregar é péssimo E aí eu consegui achar finalmente Um pedaço que dava pra trazer na moto Então inédito aqui na minha casa Melancia Eu tô tão feliz Bom, gente Nessas compras aqui Hoje eu gastei 100 reais e 67 centavos Acho que foi um valor ok Eu comprei bastante coisa diferente Do que eu costumo comprar E também bastante coisa Que vocês já estão acostumadas a ver, né? São coisas que eu vou usando durante a semana Que coisas que foram faltando Foram acabando Tipo o papel O papel alumínio Essas coisas que vão acabando às vezes E coisas que a gente usa na nossa rotina Deixa aqui nos comentários Sugestões de vídeos Pra eu gravar pra vocês E faz aquela paradinha De receber a notificação Porque o YouTube não tá mostrando A notificação de todo mundo Então pra saber se tem vídeo meu Eu vou tentar postar vídeo Toda segunda e quarta Mas se eu falhar Pelo menos uma vez por semana Vai ter vídeo aqui no canal, tá bom? Também me segue nas minhas outras redes sociais Eu vou deixar escritas aqui Na descrição do vídeo Um beijo E até a próxima Tchau